Música 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 É muito agradável A taça eu começo a beber A tua que eu vivo e pensava Então a mais nada que eu venho se fazer A vida não serve o horário Mas cada um é o caminho Quem nasceu? Atenção de lá Eu preciso agir com isso Eu preciso fazer Hoje as coisas não podem ser E você não pode ser Que a minha vida vai ser Melhor que ser você Mas eu sou em meu coração Eu preciso agir com isso E você não pode ser Que a minha vida vai ser Melhor que ser você Eu preciso agir com isso E você não pode ser Eu preciso agir com isso Música 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 Música